Salve galera, já bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, vocês estão ligados, mano, que a Jubileu tá dando um trabalho. Eu fui no mercado pra comprar carne, pra assar pra ela, mano. Tá dando trabalho demais. E tem um porém, galera. Mano, colou dois parentes meus aqui em casa. E eu tô com medo da reação deles conhecendo o Jubileu, mano. Ela tá restando a carne aqui já, o Jubileu tava dando um bote com o Rodolfo. E tava tomando um banho ao Jubileu. E agora eles apontam aqui em cima, gente. Mano, o que vocês acham? Qual vai ser a reação dos meus primos pra estar lá embaixo? Tem dois primos e um casal. Gente, mano, eu tô muito nervoso. Tomara que eles não ficam assustados nem nada. Mas sem relação, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa o like. E você que quer tá chegando de paraquedas corno, não sabe o que tá acontecendo, gente. É uma criatura que nós botou o nome de Jubileu. Nós estamos cuidando dessa criatura, mano. E ela tá querendo aventurar com a gente. É que eu chamo ela, vamos aventurar. Ela vai lá em todo lugar. E a gente tá levando em todo lugar. Vê os vídeos anteriores, sabe bem. Ela foi em mercado. Ela foi tão gostosa de ver com a gente. Foi na BIC. Foi um monte de lugar, pessoal. Comecei a enrolação, gente. O que vocês acham, gente? Ó, Jubileu, vocês estão gostando de Jubileu? Comenta aí embaixo, hein. Que eu tava lendo todos os comentários de todo mundo. Dando relação pra todos. E segue no Instagram, hein. Tem muito de onde tá na descrição do vídeo, gente. Vou chamar Jubileu, pera aí. Jubileu? Aí ela, tem gente. Cara, cara, cara. Eu acho que é jogador, cara. Eu acho que é jogador. Eu vou roubar o que é o seguinte, entendeu? Você é bozinha, sabe? A galera sabe. Eu também o sei. O Rodolfo também sabe. Ele também tá vindo. Mas tem gente que tá vindo. Eu tô vendo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que é isso? Tem. Eles são legais. São legais mesmo. Mas nunca te viu. Eles podem levar um susto. Porque antes de eu assustava eu. Porque você não é bonita. Você é mais ou menos, ó. Você é meio feinha, sabe? Mas você é feia, mas é bonita. Bonita fica feia, mas é bonito. Mas é mais ou menos. Tá ótimo. Olha só. Tá vendo, galera? Eu combinou com o Jubileu aqui pra nós descer. Mas, Jubileu, como vocês vão tratar bem? Vai mesmo? Ó. Não cheguei, ó. A carne assada. A carne não comprou. Você tá com fome, né? Estão assando lá, mano. Estão cuidando da carne pra nós. Então, fala pra galera. Deixa o like, gente. Entendeu, pessoal? Mano, é pra comer a carne agora. Que ela tá preparando pra ela. Daí meus dois primos. Tô meio nervoso. Foi a reação. Porque a mulher não cabe, entendeu? Eu cheguei, tá? Eu tô no pego, tá? Eu vou chegar de boinha. Se não eu apareço na porta. Eu vou chegar. Eu vou avisar primeiro. Que eu trouxe um amigo aqui. E, gente, ele é danzinho muito legal. Beleza? Tô caminhando agora. Gente, né? Vai, tá vendo? Sem corte. Vamos ver. Tá vendo? Tá vendo, pessoal? Eles têm aqui. Galera, vamos mostrar. Galera. A galera, salve o Rodolfão aí. O que tá acontecendo? Então, eu trouxe ela. Ela quem? Jubileu. Jubileu? Eu jubileu pra conhecer vocês mesmo. A jubileu tava no quarto, dormindo. Tá. Ela tá no meu banho agora. Agora tá aqui. Mas vocês não chegaram e ver. Tomou o banho? Achou. Tá cheirosinho, maluco. Beiozinho. Tá sentindo o cheirinho dela assim? A bicha é a mesma roupa. A bicha é a mesma roupa. Por que você não deu uma roupa para ele? Porque eu tenho dinheiro. Para ele, quer dizer? E a tá aqui. Não precisa ter dinheiro para dar roupa? Jubileu, gente. Ele é legal, tá? Eles são legais. Então, gata ele bem, tá? Não liga pela aparência dele, não. Que ele parece ser um pouco feio, meio bonito. Mas é bonito e bem feio. Mas você não apresentou o brês ainda? Não. Não conhece ainda não. Vocês estão preparados? Não sei. O pinho, hein? Não, não tinha uma boa ideia. Não, eles são legais. Eles são legais, gente. Ele são legais? Ele é legal. Ele é legal. Ele é legal com a gente. Estamos cuidando dele. Nós estamos dando um banho nele. Mostrando, aventurando com todo mundo aí. Né, Rodolfo? Você deu banho também nem aí? Eu não. Dei banho em bicho feio não. Você desculpou tudo? Não, sai fora. E essa aí? Vou lá chamar ele. Vai lá. Vai ter ele bem. Bia. A Bia tá nervosa já. A Bia sentiu. Bia, calma, Bia. Calma. Bia. É amiguinho. É amiguinho. Você viu ali, né? É amiguinho. O Thor é medroso. Ele é cagão, né, Thor? Esse aqui vai se esconder. Não laxe, tá? Esse aqui não acostumou com ele ainda. Ele tá pousando aqui em casa. Jubeleu? Pera aí, Jubeleu. Pera aí. Vai com calma. Chega com calma, tá? Você com calma. Quietinho. Quietinho. Vai. 3, 2, 1. Vamos lá. Olha ele aqui, gente. O que é isso, meu filho? É o Jubeleu. Coloca o Pico aí. Que coisa feia. De onde você tirou isso? Calma, calma, calma. Ele é amiguinho, gente. Ele é amiguinho. É sério, não. Corre não, corre não. Precisa correr não. Olha o gato que pulou. Olha o gato. O gato passou. Ele é maquiado. Calma, não. Ele é amiguinho. Não, ele não faz nada, não. Ele é muito grande. Ela tá cuidando dele tudo. Calma, mano. Calma, calma. Jubeleu, está bem? Da hora. Jubeleu. Ó. É minha prima. O namorado dela. Não fica aí a carninha. É. Ele que inventou a carninha aqui, tá? Ó. Posso chegar perto? Pode pegar a mão dele. Tem uma mão grande, mas é ó. Vai, com a pimenta ele. Isso, isso. Pode pegar, vai. Pode pegar, pode pegar na mão. Pode pegar. Pode pegar, pode pegar. Aí, ó. Pai, bem-vindo seu. Essa é do mal ou é do bem? Essa é do bem. Essa aqui nós estamos cuidando. Estamos treinando ela. Ela protegeu ela. Ela protegeu ela. Ela está pedindo ajuda. Né, Jubeleu? Está vendo o cheirinho já? Pode confiar. É o Jubeleu o nome dela. E, ó. É a Dara. É o? O Jonathan. O Jonathan. Eu esqueci. É o novo membro da família? A família da família. Né, Jubeleu? Ó a carninha lá. A carninha é feia, hein, menino? É um pouquinho, né? Mas o que ele tem de feio... É sentido. É bonito, então. O que ele tem de feio, ele tem de bondade. Não, ele mudou. O coração dele, ele já tentou matar a mão antiga, né? Já sim. Já, agora acabou. Já sim. É do bem agora, né? Já tentou tirar a nossa vida, eu não conheço. Hoje você mudou a cabeça, né? Hoje você está... Hoje está para ajudar a gente, né? É, hoje ele está suado. Hoje nós vamos curtir um churrasquinho de leve. A carninha é boa para nós. A carne... A carne está cru. Você... A carne está cru ainda. Ô, pinguim, mas ele come só carne crua? Não, ele come carne... Não, ele vai comer... Assada. Assada. Ah, é? Ah, então ele vai sentir... Pô, comeu o lanche. Hoje subiu a sorvete, brincamos num parquinho com ele, andamos de bike, andamos de carro. Dirigiu meu carro, vai bater no muro. Está dando despesas aqui já. Está fazendo até um tênis top aí que eu vi no vídeo. Não, é, filho. É que esse aí trocou. Esse aqui trocou. Esse aqui foi uma senhorinha que deu para ele. A senhorinha gostou dele e tudo. Você é bonito. Mas vai curtir a carninha assada, viu? Vai, ó, o cheirinho, ó. Vai, vai curtir. Vai lá para você ver, vai lá, vai lá. Ó, você é muito alto, ele é muito grande, gente. Qual o cheiro? Olha, ó, mostra aqui, ó. Vira aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Ó, vem cá. Vem cá, mostra aqui, ó. Olha a linguiça. Olha só. Olha, olha lá. Tem um chique nele, ó. Meu Deus. Olha a linguiça, ó. Ó, ó. É doce da linguiça. Você está doido, gente. Gostou, né, bai? Vamos mostrar a carne. Ensine como ia assar a carne. Ó, a carne é assim. Como que você assa a carne? Você acende o carvão, coloca a carne em cima da grelha, limpa, joga um sal grosso que estrega aqui, ó. Você quer experimentar? Não, experimenta você ver. Só o que, viu? Ele está comendo. Está tudo lá que você deu nele. Pessoal, não quer coca. Está vendo? Você quer um sal grosso, tá ligado? Olha, experimenta. Bom, né? Não? É sal grosso. Sal grosso. Aí você coloca, aí você espera chegar no ponto que você quer. Olha a carne assada, pessoal. Olha que meu, dói. Canto até a barriga. O quê? Canto até a barriga. Você está gostando? Não. Põe a mão. Olha. Para você pegar a carne, você tem que banhar a sua mão primeiro no fogo. Você está doido. Depois pegar a carne. Está doido. Ele tem que lavar a mão, olha. Não, banhar no fogo para matar o micobre. É sério. Bota a mão na brasa lá. Isso aqui é fogo. Você vem do fogo, não vem? Está doido. Vai queimar ele. Não vai queimar, não. É trollagem. Mas não vai matar nós, não. Não, não faz isso, não. Você vai queimar o... Você vai queimar o... Você queimar... Nossa senhora. É convivência. Convivência nojenta. Então vamos pegar a carninha? Pega a carninha. Vamos fazer experimentar uma carninha. O que? Uma cruzinha. Era uma cruzinha mesmo. Eu tenho como cru, velho. Olha a carninha. Meu Deus do céu, gente. Dá um pedacinho para ele. Só para ele sentir o drama, está ligado? Olha, está vendo isso aqui? Olha. Só para você sentir o drama. Olha aí. Nossa senhora. Olha que delícia. Olha aí, jubileu. Eu quero o tempo. Calma, jubileu. Calma. Olha aí, jubileu. Olha aí, jubileu. Olha aí, jubileu. Hum, 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 hum. Ai, jubileu do céu. Quer pegar, jubileu? Quer pegar? Pegar, jubileu. Está uma delícia, mano. Pode? Olha, jubileu. Você é da casa. Está aí, olha. Vê como que está. Jubileu. Ele está cheirando o dedo dele. Ele está pensando se come ou não. Olha o que foi esse dedo dele que está cheirando. Ele está fazendo isso aí porque eu zoei o seu hoje, né? Ele quer uma trollagem. Ele quer uma trollagem hoje pesada. Pega, jubileu. Ô, pinguim. Pode tomar recaída nele? Ele vai atacar nós ou não? Então. Pode acontecer? Nós não sabemos disso ainda. Você não pode atacar isso. Não, estamos te ajudando, jubileu. Vamos ver como ficou essa aqui. Olha aqui, jubileu. Olha, gente. Gostosinho. Vamos comer, olha. Olha o que é bom. Hum, hum. Hum, hum. Dá pra mano. Olha, chave na boca. Dá pra mano. Dá pra lavar a mão, cara. Você não dá pra mano, não? Você empolviou a fó, né? Ai, juba, juba. Ele empolviou a fó. Está meio marrom ali, olha. Mas, 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 mas. Mas, por que? Rodolfo, mas por que você está apontando na bunda, Rodolfo? Eu preciso tomar um carfáculo, você usa ou não vai pra ele? Ah, por que? Para limpar a bunda dele? Está fedendo? É. Ah, falei que estava cheirando, porque mesmo era você que estava fedendo. Vem, pessoal. Vem, não há banho. Nem lembra, nem o fiofó. Ô, louco. Ô, louco. Ah, você cheira, meu fiofó. Você coloca a cara nele assim e cheira. Você cheirou a bunda dele, mano? Está fedendo aí. Ai, olha. É, jubileu que está falando. Na trollagem, você não quer contar que a hora que o jubileu colocou a mão em cima do sabão de um dia. Você ficou quietinho, não, né? Ah, você estava dormindo, filho. Ah, estava dormindo. O jubileu ia cair no outro lado da coca e ele botou a mente. O que é isso? O que é isso, jubileu? O que ele está pegando? Aham? Vai dançar? Vai devagarinho até embaixo. Vem. Ah, está vendo? É a música. É a música? É o vizinho, ele está queimando a carne também. É o vizinho, o vizinho está se testando. Salvador. Isso. Olha, está curtindo. Está aí mesmo. Boa. Dança de boa o leite, então. Um rebolente de chão. Um rebolente de chão. Isso, meu gente. Valeu, Eduardo. É isso aí. Como está a vovózona mesmo? A vovózona lá. Deu um tchim. Deu um tchim. Oxi. Deu um tchim. Meu Deus do céu. Já está... Sabe como é o nome daquela vovózona faz? A vovózona? Qual? Aquela vovózona lá. É aquela que faz assim, olha. Você vai filmar para vocês terem. Você se prever também como dança igual a vovózona. Você põe a mão aqui na frente, não da frente. Vai assim, olha. Não, não sei. Vai assim, olha. Vai assim, olha. Vamos ver. Tacolhe de novo, vai. Opa! Tacolhe aí, não. Vamos tacolhar já já o garfo de sua bunda. Sai fora. Você quer mexer na carne? Ele quer mexer na carne, Rodolfo. Isso é mais carne. Olha, eu sou da carne. O pinguim está cheirando? Não. Eu senti. O quê? Ah, o garfo vai ficar cheirando, né? Porque é o pinguim, né? Entendi. Deixa eu mexer na carne. Seria essa carne. Aí espeta a carne lá. Para você ver, pega no meu garfo. Vai lá. Não, para, para com isso, rapaz. Vai jogar lá, amor. Cutuca a carne aí, ó. Vai reina na carne. Não, cutuca a carne lá. Ele quer cutucar o C, tá? Ele tá estranhando aí, ó. Ele quer cutucar o C. Aí, ele tá aprendendo, olha lá. Tá aprendendo, mano. Achamos churrasqueiro. Não é bota ainda. Mas vai ficar bom. Mas vai ficar bom. Então pega a carninha e corta aqui agora. Consegue? Cheiro bom. Tá bom? Vocês acharam ele é estranho? Ele é estranho? Oi? Mas seu amigo não é? Não, mas agora é amigo nosso, hein? Agora nós... O Jubileu, serve os clientes. Cliente não. Os convidados. Pega o garfinho aqui, ó. Dá carne pra isso. A Madara não come carne igual a nós. E me errando. Aí eu come. A carne gola de carne igual a sua cor. Olha lá, vai lá. Dá pra isso. Pra você ver que você é bem amigo. Aí, pega então de novo, ó. A Madara vai arrepiar agora. Ela tá com medo ainda. Oita, pô! Você viu? Ô, louco! Vocês, viu, galera? Tá bom o problema aí? Mano, a mesma calça, gente. Tá borrada a bunda dele até agora. Olha lá, ó. Tem aquele pum que sai queimadinho. Ah, ele ficou bravo com você, Rodolfo. Nossa, aí embaixo. Ó, deixa eu te mostrar um negócio aqui, ó. Aí, aí, que vocês vão fazer cagar. Olha, galera. Isso, mano. Eu tô fixo. Eu tô fixo. Eu tô fixo, mano. Eu tô fixo. Eu tô fixo. Eu tô fixo. Eu tô fixo. É. Você quer mais? Você quer comer mais carne? Vamos falar. Ó. Tá bom, biguinho. Vamos comer agora. Vamos comer. Então, pessoal. Eu tô fixo. Eu tô fixo. Vem aqui, ô Jubileu. Vem aqui. Dá um tchau pra galera. Dá um tchau pra galera. Agora você vai sentar pra comer. É, gente. Vai arrangar agora que tá, ó. Tá com. Tá. Ele tá com fome. E o que que é isso? O que que é isso? Tá com dor na barriga e tem fome? Tá com dor na barriga porque você baixou a cabeça. Ela tá com fome. A gente tá cantando. Gente, a barriga tá cantando. A gente vai lá comer uma... Comer uma carne malpassada que eu gosto pra caramba. Ele também tá afim de comer agora. Então, bora lá comer. Não é, não, gente? Então, deixa o like. Escreve o canal, gente. E fica ligado no próximo vídeo que não vai levar pra... Você pra onde? Por... Por além? Não. Não, pro céu não. Por além. Uma outra aventura. Amanhã... Amanhã de dia ela tá aventurando pra outro lugar. Ela vai... Se tiver tudo certo, amanhã ela vai levar pra um lugar todo diferente. É isso aí. Você tá ansioso? Você vai nadar? E você sabe? Vai nadar como tão... Você vai jogar lá. Gente, é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto, hein? Tchau. Então, vamos então. Ô, eu tô com fome. Vamos embora. Falou, gente. É nóis. Tchau. E foi bem baitola, né? Baitola é você. Quem tá querendo lá na sua bunda? É, a sua já relou, né? Errei, errei. Ó, ó. Ó como ele tá abusadinho, ó. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto.